Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Espera que a resposta vem Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos é a hora de vencer E não louve, simplesmente o louve Tá chorando o louve, testesando o louve Tá sofrendo o louve, não importa o louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem vê e confia Caminha contigo de noite ao de dia Desde as suas mãos, Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Às vezes o silêncio dele dói Mas escuta Quando ele fica em silêncio É porque ele tá trabalhando Basta somente esperar O que meu Deus irá fazer Quando ele estende suas mãos É hora de vencer Então o loupe Simplesmente o loupe Tá chorando o loupe Precisando o loupe Tá sofrendo o loupe Não importa o loupe Eu não vou invadir o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra quem tem o confio Caminho Caminho contigo De noite ao dia Ele abre as mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito loupe 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 Aleluia, 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 aleluia